Começou como? Já querendo cair, aí Fátima Dias, salve Fátima Fala Noemi Correa Aí, aí Já começou querendo cair, ó marido E aí Fátima, e aí remédios Salve Isa 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 Salve Isa Salve Isa Vai vem Graça, vai vem Francisco Cuida, cuida Valeu Marco Aresma, e aí Daniel Salve Fátima Salve galera, vambora, boa tarde Boa tarde Graça Nascimento, como é que cê tá E aí Marico Leonice, como é que cê tá Cuida, cuida aí Alexandra Como é que cê tá minha querida Eu achei que era bem tranquilo Vai vem Alexandra Martins É tranquilo, mas demora Alexandra Como é que cê tá What's up minha querida Eu espero, eu não acho cair Vai vem Alexandra Mas não, não cai não Cai mais demora E aí Maria Se hoje é salve Francisco GG papai, vambora Você transformou no G20 Que vai dar bom Rapaz, transformei no G20 Amor Hoje nós tá virado no G20 Hoje nós multiplicou Nós tava transformado ali no G10 Aí hoje nós multiplicou Foi pro G20 E aí Ronaldo Boa tarde meu parceiro Boa tarde Francisco Boa tarde galera E aí Graça Nascimento Como é que cê tá minha querida E aí Vilma E aí Maria E aí Johnny E aí Noemi Correia Como é que cê tá minha querida Quem tá chegando agora na live galera Seja bem-vindo Muito obrigado a todos E aí Janete Valeu pelo coração Valeu galera Por tá clicando no like Se meu coração não fosse Vambora Oh Davidson Danado Ainda não Danado Ainda não Ainda não Tô usando aqui um ponto Ponto estratégico aqui Por enquanto tá aqui Mas daqui a pouco Tamo lá Vambora E aí Daniel Salve Daniel Esse gato do seu lado aí Tá aí Daniel Silva Esse aí tá pra representar Daniel Fala tu E aí Fátima Batista Salve minha querida Como é que cê tá E aí Ana Duque Salve Ana Duque Vambora hein galera Quem tá chegando agora Seja bem-vindo hein Cuida, cuida Marcos Cuida, cuida rapaz E aí José P Salve José P Salve Davidson Salve Henrique Galerinha que tá chegando agora Clica no like Que no coração não fosse Vambora Faz a boa hein O ônibus da moto aí tá como Cê tá doido Galera Quem já viajou no ônibus da moto Geral Digita 1 E quem nunca viajou no ônibus da moto Digita 2 Galera Todos os ônibus de empresa Nós estamos fazendo Esse teste aí Quem já viajou no ônibus da moto Digita 1 Quem não viajou Digita 2 Toda live nossa Nós estamos fazendo isso aí E só dali hein E aí Natalício Salve Natalício Salve Vanderleia Salve Vanderleia Vambora galera Nunca viajou Graça Nascimento Sério Você também nunca viajou Comiga Bravo Segura hein galera Quem tá chegando agora Clica no like No coração não fosse Filma Pereira Sapecou A dedada no like Quem já deixou A dedada no like Digita 3 Vai vendo Vai vendo Não tem isso danado Quem já deixou A dedada no like Digita 3 Quem não deixou Pode sentar o dedo Sem dói ó Clicando 10 vezes aí Cada like aí Coração Isso ajuda muito tá Pode sentar o dedo Que nós suportamos Mentira Vamos falar do trem disso Senta o dedo no like No like E aí Vera Lúcia E aí Vanda E aí Ana Maria Como você tá minha querida E aí Márcia Não precisa ter medo Não precisa ter vergonha Cê tá doido E aí Cristina Braga Já sentou o dedo no like Graça Nascimento também Já sentou o dedo no like Olha o governo Que ele tá bem danado Tá viajando meu gato É danado E aí Vera Lúcia Valeu Noemi Corrêa Salve Isabel Isabel já sentou A pancada no like Cê tá doido Galera fala pra mim Quanto por cento de bateria Tem o seu celular agora Fala pra mim Quanto por cento de bateria Tem o seu celular E aí Vera Lúcia E aí Vanda Alves Salve Galera ali representando De acordo Tão vamos juntos Só bora Cuida a coisa aí papai Valeu Fátima Bora viajar Vera Lúcia Bora minha querida Aí dentro E aí Railan Santos Railan Santos Tá meu querido Como é que cê tá aí lá Tudo certo meu mano Vai cair danado Cai não meu filho Cai não Vai cair Não meu filho vai É pra frente cê anda Vamos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tá com 85% Ó o Daniel ali Tá com 62% E aí as aparecidas Salve minha querida Tá lasqueira E aí Railan Esse governo tá com 85% E aí Marcos Henrique Tá com 58% E aí as aparecidas Boa tarde minha querida Tá na graça Positivo Só bora A Crescinha gostou do Ui Ui Cê tá doido Cê tá doido Vambora hein galera Quem tá chegando agora Cê vem vindo Cuida a coisa Ah hoje nós tá coisado Nós tá virado no G10 Virado no G20 Não é Dia 10 não Hoje nós tá virado no G10 E vamos que vamos E aí Santos E aí Maria Soares Salve Maria Salve Clareston Salve Mozart Salve Mozart Ah vai onde Cai Coisa a coisa E aí Juninho Salve Santos Salve meu querido Ah Maria Qual que não cai lá embaixo É daí pro Zóia Valeu Vera Valeu Juninho Como é que cê tá Juninho Eita Margo Aonde Eita Eita Vai 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 Coisa a coisa Algo veiga aí E aí Isabel Sai Isabel Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Valeu Valeu Kevin Luiz Valeu pelo like Pode viajar com você Vambora Crescina Então Bora viajar Será que setembro sobe Sobe Daniel De certeza Rapaz Se não chover Não faz da chuva Se não chover Não faz da chuva Tô zoando Tô zoando Isso aí tá doido Tudo no tempo de Deus E só dá ali Esse aí o governo É tudo coisado Davidson Esse menino é coisado Quem mais gosta de viajar Comigo galera Quero ver geral comentando Quem mais gosta de viajar Com a gente Companhia Josimar Game Vai vendo Quem gosta de viajar Com a gente Digita Eu Quem tá doido E quem não gosta Fala assim Eu não Eu não tô louco Só vem aqui Ó Maria Ó Maria volta Ó a Berg vai cair Vai cair não Nojento Volta Ô nojento É pra cê Dá ré Dá ré nojento Que Maria Vai meu filho Dá ré Aê rapaz Nojento Tô doido Tá doido Calma Calma Marcos Henrique Não tem coragem Eita Marcos Henrique Que isso Tem coragem Não tem coragem Acredito A Cristian falou Que gosta do perigo Ui Doido Dizer que gosta do perigo Meu Deus do céu Agora Segura Vai daí Aqui Jesus Cabo Sapecou Dedada Nojento Vai ver se não vai cair O ônibus Vai cair Cai Nojento Sai do meio Sai do meio Sai do meio Sai do meio Pegou adrenalina Graça Nascimento Tá nojento Meu querido Geral Geral Galera Que tá chegando Agora Seja bem-vindo Coisa Valeu Valeu Salve 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 Eliane Eliane Pecinha Salve Querida Salve Ivone Salve Galera Muito obrigado A todos Quem tá chegando agora Clica no like No coração No foco Ei gracinha Salve gracinha Bora O gato O gato tá aí Firme e forte Marcos Henrique E aí Danilo Salve Danilo Salve Diego Souza Como é que você tá Meu parceiro Tudo certo Mano Cai não Pela madrugada Cai não Rapaz Rapaz Que o negócio Tá feio Junito Raimundo Francisco Bem-vindo Salve Galera aí Do TBS Bugger Vai vendo É nós Diego Souza Como é que você tá Meu querido E aí Rita Fancine Salve Minha querida E aí Pamela Santos Salve Minha querida Valeu pelo compartimento Valeu 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 Deise Valeu Adélia Valeu Lucas Valeu 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 oi Solange Mera sapecou dedada no like Elisa Met bis para o Santos sapecou dedada no like ae sonhos tava um forte o marcos henrique valeu diego, salve diogo, salve antônio, salve gabriel, como é que você tá gabriel geral galera senta o dedo no like galera, vambora valeu ivone paula, salve ivone paula cuida cuida, não maria parecida, como é que você tá minha querida, salve delmo ae sonhos é um pouco forte hein marcos henrique, fala tu e ae lisete, salve elizete, salve maria paula, como é que você tá maria paula, salve delmo vamos só pecar trânsito nesse trem pai, só pecar trânsito, cê igual aqui é trânsito tem aqui me frescando, tem que zerar o trânsito, tem que zerar o trânsito, pra trazer o trânsito e ae rau chabier, salve rau chabier, salve rau chabier, valeu fátima, é nóia fátima batista valeu marcos rodrigues, valeu tânia maria, salve tânia, tá fátima batista valeu jacilda, salve jacilda, salve noma apolinário, salve noma tá vendorame maria, valeu pela kalmontia o maria, valeu pelo compartimento, valeu maria e santa, que nóia graça, que nóia dele de portão, tá vendo marcos, cuida cuida, salve pra todos, Salve, Marcos, Henrique. Valeu, Fátima e Batista. Quem tá chegando agora, galera, é você bem-vindo. Valeu, Valtuza. Salve, Valtuza. Valeu, Deise. Salve, Deise. Valeu, Maria Elizabeth. Valeu pela 75 estrela, hein, querida. Muito obrigado a todos pelo presente, hein, galera. E aí, Teresinha Jesus. Salve, Teresinha. Ó o bar, hein, galera. Olha o Lucete, Salve, Lucete. Salve, Cida Borges. E aí, Maria, E aí, Lucete, E aí, Amélia. Salve, Amélia. Salve, Ana Maria. Salve, Ana Maria. Maria Aparecida, Ferreira e Rodrigues, Sapecou, Dedada no Like. Passa do lado sem derrubar ele. Vou tentar. Vai dar boa, vai dar boa, confia. Vai cair. Vai cair. O Xavier Sapecou, Dedada no Like. Cuida, cuida. Vai vendo, Ivete. Geraldo, galera, vai clicando no Like no coração, não força, hein, vamos ver. E aí, Edna. Aí, fica aí. E aí, Amélia. E aí, Marta. E aí, Léo. Fátima Batista fortaleceu no compartilhamento. Fabiá Marcos Henrique. Esse aí tá doido. E aí, Solange. E aí, Maria Gomes. E aí, Cleoni. Só Cleoni. Misericórdia, Amélia. Vai vendo. Passem. Vai ter mais curvas, hein, galera. Só segura. Valeu, John. Salve, John. É na Marisa, Salve, Marisa. Geraldo, galera, vai clicando no Like no coração, não força, hein. Isso ajuda muito. Salve, Maria, doido. Vai para o Grão. Vai para a Vala. Olha o Marcos, o trânsito tá vindo. Vambora. Bora. Valeu, Rinaldo Luiz Valeu, Rinaldo Luiz Valeu, Luiz Valeu, Daniel Cabral Só o Daniel Cabral Valeu, Daniel Cabral Daniel Oliveira Sapecou De nada no like E agora? Lascou, rapaz Eu vou passar do lado Vou passar do lado dele sem cair Eu vou passar do lado dele Mas vou Para nascer, se eu não passar Outro Vamos tentar passar Valeu, Maria Só Maria Salve, Stefani Salve, Stefani Carlos Henrique Diz Seja Lira Sapecou De nada no like Ana Maria Bora, bora Rapaz Mas vai vendo Vai vendo Vamos passando os apertos Mas vamos embora Sai do meio Bora Bora Maria Maria Não Não derruba o caminhão do gás Não Maria 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 Tá balançando demais Mas Vai a onda Mas segura Maria, calma Muita calma nessa hora De nada Ele vai derruba o pessoal Pessoal lá O pessoal vai cair Foi para a bala Obrigado, viu, filho Foi sem querer Sem querer Querendo Misericórdia Vai vendo Vai vendo Lucinéia Só Lucinéia Geral, galera Curte E comenta Bastante Beleza Deixe seu like Quanto mais comentário Melhor, galera Quanto mais comentário Mais Mais reação Você vai ser Melhor, hein Só dá Quem puder Clicar no like Clica no like Vamos bater 500 likes Que humilde Só os bravos Você se arrisca muito, hein Matheus Aqui nós É, Marilene Nós arrisca muito, meu querido É tudo para chegar Com segurança No destino Cuidado 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 Falou Falou Graças No destino O motorista É bom É O motorista Tem que tentar Ser bom Meu Graças No destino Negócio É feio Falou Lucinéia Só Lucinéia Pode Devagar, hein Galera Valeu Fabiano Como é que você está, meu querido E aí, galera Quem está chegando agora Seja bem-vindo Muito obrigado a todos Valeu pela presença Pelo apoio Pelo carinho Falta pouco like Para não bater 500, hein, galera Vamos embora Vamos arredondar os 500 Eu sei que não consegue Ô, rapaz Vai clicando no like Para não cair, galera E aí Caralho O que é que você está Caralho Caralho Ó, rapaz Tá bom Eu não sei Você não quer Eu não sei Caralho É Fácil É Fácil É 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 Vou passar nesse clube, vai, maluco. Vou voltar e passar nesse clube. Marilene Alves, sapecou a dedada no like. Guilherme Souza, sapecou a dedada no like. E aí, rei de moca-tó, como é que você tá? E aí, Rosineia, só a Rosineia. E aí, Maria... Aguilera, saiba Maria Aguilera. Da Marilena. Tá do bem, meu filho? Ah, Maria, doido. Foi pra volta. Obrigado, meu filho. Tudo bom. Melhor tudo que eu. Vai ver Marcos Henrique. É, Marilene Alves, o negócio ficou feio. Valeu, Mauá. Salve, Mauá. Routes Souza Souza, bem-vindo à nossa família. É, Marilene Alves, sapecou a dedada no like. É, Marilene Alves, sapecou a dedada no like. E aí, Joca Souza, salve, Joca Souza. Galera, vambora. Quem tá chegando agora, sempre vindo, hein? Muito obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Valeu, Marcos. Valeu, Ferraro, Adriano. Salve, meu querido. Valeu pro compartilhamento, Ferraro. E aí, Maria? Até aí, o negócio tá feio? Vamos acabar botando todo mundo lá embaixo. E dentro? Alô, Rini Manopo. Obrigado, meu amigo. Olá, meu amigo. Alô, Rini Manopo. Obrigado, meu amigo. E aí, Lucas Souza? Salve, Lucas Souza. Meu filho, é pra frente, qualquer que você anda. Volta não. Valeu, Jefferson Souza. E aí, Luiz Otávio? Valeu pro like, como que você tá, Luiz? Segura, segura. E aí, Marilene? Salve, Marilene? Valeu, graças ao nascimento. Valeu pelos compartilhantes, querida. Marilene. Boa noite. Boa noite, meu amigo. E aí, Marilene? Salve, Marilene. Vamos embora, galera. Quem tá chegando agora, você é bem-vindo. Muito obrigado a todos. Valeu pela presença, hein? Salve, Marilene. Cuidado. E aí, Maria Aquilera? Salve, Maria Aquilera. Boa, vai segurando. Vai segurando. Vai cair, não. Bora, bora, Maria Aquilera. Vamos embora. Elsa. Salve, Elsa. Ana Paula, sapecou a dedada no like. Diaroco tá chegando agora, galera. Não consegue bater a meta de mil like, hein? Não consegue. Tem mais de cento e oitenta pessoas na live. Se juntar todo mundo e clicar no like, no coração, no força, nós já... Não consegue, hein? E aí, Marilene? Salve, meu querido. Salve, Marilene. Valeu, meu like. Valeu, Elisa. Cháris. 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 Saúde. Amém, Rine. Thank you, René, Manopo. E mesmo live, não entendi. Vou traduzir isso, hein? Porque não é trabalho com o tradutor. Saudades da live. Saudades das lives, o... Rine, Manopo. Mas sempre vou estar aqui, tá, meu querido? Sempre vou estar. Sempre não vai estar aí firme e forte. Bora, bora, hein, galera? Quem tá chegando agora, sempre vindo, hein? Muito obrigado a todos aí, Jota. Jogador NJ. Também, querido, Sabiago. Salve, Joana Dias. Salve, Lini. Salve, Marli Paris. Salve, Marli. É, meu filho. Cai. Cai. Valeu, Ferraro. Salve, Ferraro. Salve, Elma. Salve, Marcos. Valeu, Lucas Souza. Salve, Lucas Souza. Salve, Lucas Souza. Juca Souza. Salve, Lucas Souza. Salve, Lucas Souza. Escreve, Lucas Souza. Salve, Lucas Souza. Se gostou muito daquela carreta de uma telhue exotável, estamos indo no ing Wheelmano. Fortaleceu no compartilhamento. É da versão nova Marcos Eduardo É da versão nova mano Aqui é a 1.45 já E aí é Styler Salve Styler Salve Mamadou Camara Valeu meu querido Boa tarde, boa tarde meu querido Bora, cuida Mas vai cair lá embaixo Valeu Valéria Cuida, cuida E aí Valéria Valéria Nascimento Salve Vai conseguir passar hein Confia E aí Valéria E aí Dalva Salve Dalva Maria Salve Joana Dias Salve Marley Farias Coi da coisa É nóis, William E aí, Dilson Salve, Dilson Salve, William Salve, Valéria Calma Devagarzinho E aí, William E aí, Danielson Vou ver se eu trago mais vezes, mano E aí, Valéria Tá, Valéria Coisa, coisa Maria Calma Vem balançar demais, Danada Valeu, Elsa Salve, Elsa O nome do gatinho é Fred Edson Salve, William Salve, Dalma Salve, Steiner Salve, Valéria Olha o Luiz Felipe Salve, Luiz Felipe Cuida a coisa Tá me passando Vambora É, David Salve, Salve, Almeida Valeu, Renan Manopo Renan Manopo Tá rindo ali Bravo Então, galera Já segue nós aí Beleza Vamos tentar trazer live Com mais tempo A partir de amanhã Mas só que nós vai ter que começar Na parte da manhã Tá, galera Na parte da manhã Porque eu tenho compromisso Com outros 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 Rapazes Na parte da tarde Beleza Pra não falar Que eu tenho outros Que eu tenho outros Coisa Fazendo Na Plataforma Vizinha E aí, Garazelle Salve, Junior Olha, Luiz Salve, Edilson Ele tá chegando agora, galera Vai clicando no like Vambora Quanto mais like Você deixar, galera Mais chance Tem que dar lá e subir Beleza Geral faz a boa Leão Oswaldo Salve, Oswaldo Salve, Vilma Salve, Nataniel Salve, Nataniel Vai segurando Nós tá derrubando tudo Vai do mesmo, meu filho Tamo passando Ué, Maria E marreu E marreu Ó Quer ver Vai parar em pé Se parar em pé Ele Ele é o tal do Miranha Se ele ficar em pé Ele é Miranha É Miranha É Miranha E outra Anda sobre a água Esse danado Nojento Quem anda sobre a água É ele Vai dentro Valeu, Graça Gonçalves Salve, Graça Valeu pela 75 estrelota Tamo junto, minha querida É o danado É Miranha Valeu, Beto Silveira Já chegou Já tirou Um clipe Braba Galera Galera, pra quem não sabe Eu tô lá no Teco Teco também Beleza Tô lá no Teco Teco Pra quem não sabe Eu vou sempre tá ativo também Lá e aqui Beleza Mas aqui é live exclusivo é daqui E live e tem Tem as lives que é exclusiva daqui Que é essa que eu faço Tá bom, galera? Essa live é exclusivamente aqui no Facebook Beleza? Eu não misturo as plataformas, beleza? Live exclusivamente aqui mesmo, tá bom? Tamo junto e só bora Live somente aqui Cada um lugar Eu tenho Eu tenho uma fase diferente Beleza? Eu tenho essa live que eu faço aqui E tem a outra live que eu faço Lá também Mas cada conteúdo É exclusivo de uma plataforma só Beleza? Exclusividade aqui Beleza? Essa aqui Beleza? E aí, Salone Salve, Salone Salve, André Luiz Galera, quem não é nosso Já segue nós aí Renan Maria Eita, lasqueira Vai, vem, Bet Valeu, Edilson Valeu, Salone E aí, Eva E aí, Bet Silveira Vambora, galera Valeu, André Salve, André Cuida, cuida Bora viajar Que eu tô agoniado Valeu, Claudinei Como é que você tá, Claudinei? Tudo certo, mano Galera, quem não segue nosso Instagram Já segue nosso Instagram aí Beleza? Só dá ali Cuida, vão dar ali no meio Tá, Marvado Aonde? Marvado A Marvada pinga Que eu me atrapalho Quanto mais eu bebo Quanto mais eu caio Mas da onde eu tirei essa música? Não sei, não sei Apareceu aqui na minha cabeça Eu tô cantando E aí, Marilda Salve, Marilda Aí dentro Será que o homem tá querendo beber hoje? Não sei A garganta do homem tá seca Aí dentro E aí, Luzia Gomes Salve, Luzia Gomes Salve, Ricardo da Silva Salve, Ricardo da Silva Vai ver Marcelo Fraga Como é que você tá, meu querido? Valeu, Bet Silveira Valeu pelo compartilhamento, querido Geraldo que tá chegando agora, galera Vocês bem-vindos Aí tem 40 Quem tem 40 É 9, viu, Bet Vai vendo E aí, Felipe Salve, Felipe Vaquere Como é que você tá, Felipe Vaquere? Rapaz Faz dois anos E lá Vai pancada, hein, Felipe Como é que você tá, Felipe? Como é que você tá, meu parceiro? Tudo certo, meu mano? Rapaz, olha o tal do Dino lá Do outro lado, ó Aí dentro Aí do meio que eu tô passando Aí do meio que eu tô passando Sai do meio Quem tá chegando agora, galera Sei bem-vindo, hein Valeu, Tayhane Valeu, Tayhane Valeu por seguir a gente aí Valeu, Eva Valeu, Marquinho Salve, Marquinho Salve, Maria Terra Rita Salve, Maria Terra Rita Salve, Sueli E aí, Luzia Gomes Salve, Luzia Gomes Galera, falta pouco seguidor Pra não bater nossa meta, hein Quem não é nosso seguidor Já segue E quem não deixou seu like Já deixa sua pancada no like E vamos que vamos Vamos tentar passar agora Mas pra onde? Agora Eu acho que não vai pra mal Não me cai não, Mota Calma Vai segurando Ei, vai derrubar a carreta Não cai não, carreta Pela madrugada Já caiu Até nada Até nada De carreta caiu Tá bom É bom que sobrou mais espaço Pra nós Conseguir passar Você besta Ó Calma Calma, Berg Tá muito afoito Segura Segura Bom, Eitor Como vai? Graças a Deus Tô bem Felipe Fakere E aí, De Alves da Silva Salve, De Alves da Silva Vai ver Marcia Souza Tô bem, Acunha Vai ver Marcia Acunha, homem Vai volta Volta, volta, volta Vai, vai, volta Volta, volta Amava E tem que cuidar Porque Mas tem coisinha Pode ser fatal Valeu Alain Salve, Alain Taveceiro Salve, Ciro E aí, Josiane Cardoso Salve, Josiane Calma E aí, Beatriz Soares Tô, Beatriz Soares Tá segura, hein Valeu, André Luiz Salve, André Luiz Vixe Maria Não cai não, rapaz Confia Rádio roubo Mas não cai Segura Vixe Maria Pense no balanço Mas não cai, rapaz Olha Vai segurando Vai do mesmo Eu fico da passada Aí dentro Que é mais vado É ele, viu Ó, ó, ó Ó, ó Cai não, cai não Eita, derruba Sem querer Querendo, irmão Na próxima Nós encontra E isso, ó Isso Na próxima Nós encontra E deu ruim Meu Deus Vai segurando, galera Não vai capotar, não Vai derruba Mas nós não capotamos Ah, lasqueira Valeu, Gerson Roberto Salve, Gerson Segurando Calma Ô, ei Quase Quase Lá vai cair O homem Lá vai cair Não dá nada Obrigado De bom E aí, Paula Marinho Só Paula Marinho Como é que você tá, minha querida Valeu, galera Que tá deixando like Então, me diante Geral, galera Vai clicando No likezão Faz a braba Segura, segura Segura Valeu, Sônia Lima Salve, Sônia Tá lasqueira, rapaz Valeu, Luzia Gomes Valeu, Luzia Gomes Salve, Luzia E aí, Dayot Salve, Dayot É nó, Raquel Segura Segura Maria Olha o Felipe Faquere E aí, Paulo Mendonça Salve, Paulo Mendonça Calma Vai segurando Valeu, Dati Vai vem, Dati Souza Vai vem, Marcos Valeu, Judite Valeu, Waldir Salma Maria Vanete Salma Maria Vanete Tá vendo aí, Ana Mota Valeu, Ana Mota Valeu pelo like, minha querida E aí, Laodiceia, boa tarde, grupo Boa tarde, Laodiceia E aí, Jiu-Jitsu Salve, Jiu-Jitsu, vambora, minha querida Galera, quem puder clicar no like Clica no like, hein, galera Não deixe parar, não, galera Vambora E aí, Adriano Roberto Olha aí, meu filho, tô passando Tá passando, né Olha a minha querida Voltou, vambora E aí, Eliana Souza Só a Eliana Souza Valeu, Miguel Valeu, Maria Lourdes Amarelo Olá, Laodiceia E aí, Eliana Souza Bora, bora. Que Maria. Terezinha mais sapecou e ter dada no like. Calma. Só a Marilene Alves, só a Marilene Alves. Terezinha mais sapecou e ter dada no like. Olha a Cristina, você se amarra, né, Cristina. Tão me dizendo aí, querida. Geraldo, galera, vai, clicando, um like no coração, não força. Falta pouco, hein, galera. Calma, Maria e Bonetti. Valeu, Isabel Pereira. Só Isabel. Olha lá, asqueira. Valeu. Tá doido. Tá doido. Caiu, Cristina. Vai vendo. Beatriz, Rosiane e Siqueira, sapecou e ter dada no like. Beatriz, Soares, quer a limusine? Vou trazer a limusine. Você quer a limusine? Quem quer que eu traga a limusine na live de novo? Quem quer que eu traga a limusine? Só digita aí limusine. Que eu trago a limusine de volta. Eu trago hoje na par da noite, galera. Na par da tarde eu não consigo trazer, não. Mas na par da noite eu consigo. Ó, estamos chegando no nosso destino já. Quem quer ver a limusine de geral, digita um. Geraldo tá chegando agora, seja bem-vindo, hein. E aí, Francisco. Que aí, Thiago Pereira. Ó, Thiago Pereira. Valeu, Miguel. Salve, Miguel. Vambora, galera. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo, hein. Cuida, cuida, rapaz. Valeu, Mariene. Salve, Mariene. Que graça. Vambora, Beatriz. Salve, Cristina. Cade Souza, sério. Vambora, Beatriz. Salve, Cristina. Ó, providenciar aí a limusine. Vai vem, graça. Vai vem, Cristina. Vamos dar um jeito na limusine. E aí, Paulo Carvalho. Tá o Paulo Carvalho. Como é que cê tá, Paulo? Aí deu mesmo, meu filho tá passando, hein. Tamo passando. Ei. Vai cair. Vai pra vó, lá, doido. Ô, bombeio cai não. Pela madrugada. Olha lá, asqueira. Mariene, só a Mariene. Mariene de Lutz, Dono Frey, fortaleceu no compartilhamento. A Maré aparecida, só a Maré aparecida. Mariene de Lutz, Dono Frey, fortaleceu no compartilhamento. Mariene de Lutz, Dono Frey, fortaleceu no compartilhamento. Mariene de Lutz, Dono Frey, fortaleceu no compartilhamento. quem tá chegando agora galera, sempre bem vindo vamos comer, bora comer bora Rene que horas é agora aí Rene, mano quantas horas é agora aí o horário vai bem Debe Cariel valeu Marli, salve Marli salve Lourdes salve Marli aparecida, cuida devagarzinho valeu Jefim, salve Jefim como que cê tá, e aí Marli salve Marli salve Marli, salve Marli valeu pelo like, geral galera vai clicando no like no coração, no força, vambora valeu Marli valeu Jeoba, José bem vindo a nossa família valeu Jeoba, José, salve Jeoba salve Margarida, salve Dica Silva já Raquel Rocha Raquel Rocha 1,25 Marcos 1,25 Boa tarde Boa tarde Boa tarde Ivan Eide Brito vai Ivan Eide Brito vambora galera quem tá chegando agora sempre vindo quem ainda não é nosso seguidor já segue nós aí galera clica no like no coração vamos acelerar pra nós chegar no nosso destino Eduardo Santos valeu Eduardo Santos salve Eduardo Rádios Marci tá fazendo muito pouco tempo de live é porque a partir de amanhã galera eu pego mais fim pra fazer mais mais horas tá vamos juntos meus queridos bravos é só deixar muita reação galera e quanto mais reação incentiva mais o streamer beleza que só dá ali porque nós tá batendo pouca meta mas aí na parte da tarde vou trazer uma live com mais tempo aí beleza tamo junto e é nóis só bora é 1 hora e 35 minutos valeu Dati Vene Souza saudade sai do meio sai do meio meu filho sai do meio danado porra calma segura rapaz sai foi de urbano tudo valeu aí pelo compartilhamento graça nascimento quem tá chegando agora galera se bem-vindo valeu Marlene só Marlene segura chama onde aí tá o busão hein galera e aí Pereira só Pereira só Vaneide Caraca o busão tá rebaixado tá bonito você tá doido e aí Marlene Souza só Marlene Souza eu vou trazer um título diferente do ônibus tá galera pra nós aqui beleza vou tá trazendo um ônibus diferenciado aí beleza então fica de olho na nossa página ativa o sininho da notificação e já segue nós aí beleza já dê seu like tamo junto é nós Ferreira é nós Raquel é nós Ivoneide eu tô fazendo a live com pouco tempo galera pra todo mundo acompanhar o tempo real beleza da nossa live então quem não é nosso seguidor já segue nós aí beleza eu tô pretendendo não trazer muita hora de live até porque pra todo mundo acompanhar uma live só uma única live num tempo bem pequeno beleza então vou tá organizando aí também os horários tá pra nós trazer uma live de três horas cinco horas de live direto beleza mas enquanto isso nós vamos fazendo essas lives em tamanho menor agora por enquanto tá mas bem provar que amanhã na volta com outra live beleza então quem não é nosso seguidor já segue nós aí ativa o sininho das notificações e tamo junto geral digita aí exclamação notify pra não perder uma live tá você que não recebeu notificação digita aí exclamação notify é na idade de souza tamo junto minha querida um beijo e abração galera muito obrigado a cada um de vocês e até a próxima live beleza falou galera foi e aí só me a de souza sapecu tentada no ar Tchau.